Campeão da NBA e da ABA, 12 vezes um All-Star, incluindo as duas ligas, 6 vezes nos All-NBA Teams, 4 vezes nos All-ABA Teams, está no Hall da Fama, é o rei dos lances livres de lavadeira e é conhecido por ser um dos companheiros mais chatos de todos os tempos. De quem eu estou falando? De Rick Barry, é claro. Rick Barry foi a segunda escolha no draft de 68 pelo San Francisco Warriors, após ser Rookie of the Year, já na sua segunda temporada conduziu os Warriors às finais da NBA contra o Philadelphia 76ers de Will Chamberlain, além de ser também o cestinha da temporada regular em questão, com 35,6 pontos. O time dos Warriors era promissor, porém, Rick Barry decidiu sair da NBA para se juntar a outra liga recém criada, chamada ABA. Após um ano parado devido à transição entre ligas, Rick Barry jogou uma temporada pelo Oakland Oaks, onde foi campeão, sem jogar os playoffs, contudo, uma temporada pelo Washington Capitals e mais duas pelo New York Nets antes de voltar para a NBA. Novamente nos Warriors, foram mais seis temporadas e conquistando o título da temporada 74-75. Rick Barry também foi o MVP das finais, quando os Warriors varreram os favoritos Washington Bullets. Saindo dos Warriors, o Rick Barry, já aos 34 anos, foi para o Houston Rockets, onde ele jogaria as suas últimas duas temporadas, e foi lá em Houston que aconteceu essa história da troca de números, dependendo do mundo de quadra que vocês leram no título. Conforme vocês perceberam nas fotos, Rick Barry sempre utilizou o número 24 na camiseta, nos Warriors, nos Oaks, nos Capitals e nos Nets. Porém, ao chegar no Houston Rockets, o time já tinha o número 24, Moses Malone, que viria a ser inclusive o MVP da temporada regular no primeiro ano de Rick Barry em Houston. Rick Barry, então, chato como ele era, impossibilitado de usar o número 24 no Houston Rockets, o que ele decidiu fazer? Simples. Quando o Houston Rockets jogava em casa, uniforme branco, Rick Barry usava o número 2. Quando o Houston Rockets jogava fora de casa, uniforme vermelho, Rick Barry usava o número 4. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 24. Essa foi a solução que Rick Barry encontrou para poder utilizar, de certa forma, o número 24 que ele não poderia no Houston Rockets. Vou dizer para vocês que, conhecendo o Rick Barry do jeito que ele era, se não fosse o Moses Malone, MVP, melhor jogador da liga, utilizando o número 24, certamente ele ia soltar um, sai daqui, meu, para desar essa camiseta, que esse número é meu. Valeu, muito obrigado a quem assistiu esse que foi o décimo. Completamos 10 drops aqui no Buncha Calaca. Vídeos curtos, 3 minutos, bons para assistir enquanto a gente está indo aos pés. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no Buncha Calaca.